Cajobi Cajobi, o teu povo tem por ti o amor mais puro Cajobi, Cajobi, de mãos dadas caminhamos pro futuro Cajobi, desde quando o monte verde Em teu solo semeamos confiança Quem semeia esperança nunca perde O triunfo será sempre nossa herança Cajobi, Cajobi, o teu povo tem por ti o amor mais puro Cajobi, Cajobi, de mãos dadas caminhamos pro futuro Terra mãe que adora o que é que chega E com garra lá vira seu torrão Os teus frutos a esse nunca nega Quem desmera recebe seu galatão Cajobi, Cajobi, o teu povo tem por ti o amor mais puro Cajobi, Cajobi, de mãos dadas caminhamos pro futuro Cajobi, em situ a luta é constante Percorrendo os trilhos da cidadania Cajobi, Cajobi, o teu povo tem por ti o amor mais puro Cajobi, 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 o teu povo tem por ti o amor mais puro Cajobi, Cajobi, o teu povo tem por ti o amor mais puro